Cheguei aqui em Pipeline, North Shore, competição tá off hoje, mas já começou a janela. Vamos dar um rolezinho na ilha, comer alguma coisa, fazer umas coisas rápidas aqui e trabalhar um pouquinho. Bora lá! Hoje aqui é mais um dia off e a gente vai fazer um treinamento de respiração aqui com o Mark Vistler. Ele treina o Kelly Slater e o maior galera e a gente vai fazer um treinamento aqui. Bora lá! Música Começou o evento aqui finalmente e hoje começa com um invitation da galera que foi convidada pra competir, pra ver quem entra no campeonato. Aqui é a casa de Pipeline, já que fica a galera, já que a gente fica trabalhando. Bora lá! Música O primeiro dia e nem começou teoricamente, né? o Pintemaster ainda, aqui é só a galera que foi convidada pra ver quem entra. E a praia já tá lotada, olha só! Música 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 Começou oficialmente o Round 1, o Felipinho não passou do Round 1, tá indo pro Round 2 e o Julian tá na água e daqui a pouco é o Medina na água. Música Começou o Suspense. Música 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 Tchau, tchau. 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 Bom dia, pessoal. Terceiro dia de competição aqui e vai começar o round 3. Vou começar o round 2 e o 3. Filipinho na água, Gabriel Medina no round 3 e o Julio Início no round 3. Vamos lá acompanhar hoje. Vai ter altas ondas, o mar está grande. E vamos embora. Tchau. 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 Então a gente vai assistir a bateria do Julian na casa do Medina. Se o Julian for eliminado Gabriel é campeão Mundial. Está em Lagoa. Está em Lagoa 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 A CIDADE NO BRASIL